Boa noite, Jona. Boa noite, Kleber. Boa noite, Jona. Boa noite, professor. Boa noite, Vitor. Boa noite. Boa noite, professor. Vamos lá, muito calor aí, por aí. Muito. Aliás, aqui se tiver uns bichinhos, eu estou no meio, próximo do parque, encostado aqui. Esse calor, eles aparecem mais. É, né? Não tem, gente. Aqui, não. Aqui, em Santa Catarina, graças a Deus, choveu um pouco, mas o calor é grande também. É mesmo? Nossa, a gente está precisando daqui. Sim. Bom, eu vou tirar meu áudio, então, já que eu vou falar mais tarde. Mas vou estar aqui ouvindo. Só obrigado aí pela participação, viu? Os meninos estão ansiosos. Então, a exposição, professor. A hora que vocês quiserem começar, a gente... Tá. Acho que o pessoal só está ajustando. Eu vou aproveitar. Como é seu nome, professor? Newton. Newton. Eu deixei algumas fotos para serem colocadas. Não sei se a garota te passou. Se não der também, tudo bem. Eu passei hoje. Eu vou projetar para você. Só aproveitar. Só você pedir que eu projeta, tá bom? Tá ótimo, Fabiana. Obrigada. Nada. Não sei se a garota. 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 Boa noite, professores, palestrantes. Vocês estão todos me escutando? Sim. Eu sou a Fabiana. Eu sou a Fabiana. O Kleber caiu, eu acho. Acho que ele deve estar voltando. Vou esperar ele entrar, então. Opa! Nossa, de calor, até o computador ele vai parar. Está difícil trabalhar também com o computador. Opa, voltou. Voltou? Voltou. Apertei errado aqui, mas beleza. Então, boa noite a todos. Eu sou a Fabiana, faço parte da comissão do Centro Acadêmico de Farmácia, 5 de maio da UELM, e vamos começar, então, o nosso terceiro dia do evento. Espero que todos estejam gostando. Hoje, teremos uma mesa redonda sobre os punks, com a participação de três palestrantes. Kleber Antônio Fernandes, Victor Hugo Silveira e Ioná Vegas Issa. O Kleber, ele atualmente reside em Joinville, Santa Catarina, onde cultiva e observa dezenas de punks. Autodidata e sem vínculos acadêmicos, realiza palestras, oficinas e pesquisa de campo com punks desde 2014. Vitor Hugo, ele é graduando de agronomia na Universidade Estadual de Londrina, membro do núcleo de estudos em agroecologia da UEL, colaborador do programa Paraná Mais Orgânico e militante da campanha permanente contra agrotóxicos e pela vida. E, por fim, a chefe Ioná, trabalha com alimentação natural e orgânica desde 2010, é também nutricionista, alquimista do sabor e curioso na utilização dos punks. Ensina como utilizá-las na alimentação diária. Antes de começarem as palestras, gostaria de lembrar a todos que as perguntas podem ser feitas no chat do YouTube. A comissão irá recolher todas as perguntas e, no final da mesa redonda, a gente irá mandar para os palestrantes. Também gostaria de reforçar que a lista de presença está na bio do vídeo e que ele será acessado após uma palavra-chave que a comissão irá passar para vocês. Gostaria de desejar boas-vindas aos nossos palestrantes, a vocês que estão nos assistindo, bem-vindos ao Mesa Far. Eu gostaria de agradecer aos palestrantes por aceitarem o nosso convite. Agora passo a palavra para vocês, palestrantes, e boa palestra. Legal, pessoal. Boa noite. Meu nome é Kleber. Eu agradeço o convite do Centro Acadêmico de Farmácia da UEL. Para mim é um prazer aqui estar falando com o pessoal da UEL. Eu sou pé vermelho também. Estou morando em Joiville, mas sou nascido aí pertinho, em Araponga. Eu sou pé vermelho e amo a UEL, acho uma universidade muito boa, uma referência não só no Paraná, mas no Brasil. E sou apaixonado em ir pela região. Acho que sempre que puder participar é muito bom. É interessante e acho bem legal que partiu o convite do Centro Acadêmico de Farmácia, porque é um tema, as panques são um tema muito eclético. A alimentação tem influência na medicina, na farmácia, na nutrição, na agronomia, na antropologia. É um tema que permeia todas as áreas da academia. E a farmácia tem um papel muito importante, porque se você analisar que os alimentos, eles têm muitos nutrientes, muitos nutrientes, muitos componentes químicos, seja óleo essencial, seja compostos, aminoácidos, enfim, o que seja. E o farmacêutico, o bioquímico, ele tem um papel importante em ajudar a descobrir isso, a achar o que tem ali dentro, como pode ser utilizado, como pode ser desmembrado, para ser utilizado nos medicamentos, etc. Então, muito legal que o pessoal da farmácia esteja com esse interesse sobre as panques. Porque nós temos que somar. Acho que o papel, pelo menos das panques que eu posso dizer, que o conceito de panque surgiu em 2008, quando foi a tese de mestrado do Valdelic Nupi. E o Valdelic Nupi, ele estudou 312 plantas alimentícias não convencionais na região metropolitana de Porto Alegre. Essa tese está disponível lá na internet, na página da Universidade do Rio Grande do Sul. São 500 páginas. E esse trabalho deu início a esse termo panque. Antes não tinha esse termo, porque os alimentos são conhecidos há milênios, só que não existia esse termo. Planta alimentícia não convencional. Foi criado pelo Valdelic Nupi Pelerani Arteschi, em 2008. A partir de 2008, surgiu no Brasil esse termo panque. O que é panque? Aquilo que não está no prato das pessoas. As pessoas não ou perderam o hábito, a referência. Então, a referência vem de milênios, de milhares de anos, a tradição. Só que, às vezes, as pessoas perdem esse hábito. Então, tem alimentos tradicionais que hoje são punks, porque as pessoas perderam a referência. Então, aí, especificamente na região de Londrina, acontecem algumas coisas interessantes. Mas, se você for na feira, na feira de São Paulo, ou mesmo na feira ali, perto de domingo, ali no produtor orgânico, você vai ver muitos alimentos. Por exemplo, o mioga, que é um alimento típico da comida japonesa. Você vai ver alguns brotos, coisas que aí é comum, não seria panque. Só que, no resto do Brasil, é panque. Porque as pessoas não conhecem, né? Coisas que são da cultura oriental. Se você pegar, por exemplo, Mitsubá. Mitsubá, o pessoal aí de Londrina, da colônia oriental, conhece. Mitsubá. Aqui na região, ninguém conhece. Então, assim, na maioria do Brasil, Mitsubá é panque. Se você for exatamente na colônia oriental de Londrina, for na CEL, lá Mitsubá é comum. É convencional, entende? Então, só para você entender o que é panque, né? É não convencional. Então, o não convencional, ele pode estar numa região, e ele pode também fazer parte de uma parte do alimento, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Mamão. Mamão. Do mamão se extrai papaina, se extrai muitos nutrientes, componentes químicos, etc. O mamão é convencional, não é panque. O fruto mamão maduro é tradicional. Todo mundo come. Mamão papai, mamão famosa, etc. O mamão verde, você pode considerar uma panque. Por quê? O fruto verde como salada, substituindo a batata cozida, o fruto verde cozido, você pode considerar panque. A medula do mamoeiro, como você tem um pé de mamão velho, que já não está mais produzindo muito, você pegar aquele tronco, cortar aquele tronco, na base dele, descascar aquele mamoeiro, vai ter uma medula, ali uma medula, parece um palmito, assim. Aquela medula você pode ralar, deixar de molho, deixar de molho, fazer um processo ali, e fazer uma cocada. Então, assim, a medula do mamoeiro é panque. O mamão verde como legume é panque. O mamão fruto maduro não é panque. Então, para as pessoas irem entendendo, se familiarizando, o que é um termo panque, né? Que é planta alimentícia não convencional. O livro que eu falei do Knup é esse livro aqui, ó. Plantas Alimentícias Não Convencionais, da editora Plantaro. Da editora Plantaro. Esse aqui está bem usadinho já, que eu uso bastante. Então, assim, esse livro é referência no Brasil. Quem quiser saber sobre panque, pode procurar no Instituto Plantaro, na internet, vai achar esse livro. Aí, nesse livro, vamos abrir uma página aleatória aqui. Vamos achar uma aqui. Aqui, ó. Kalanchoe Pinata, por exemplo. Essa planta aqui, ó. Essa planta aqui é um kalanchoe. Essa planta, ela, tanto é panque, que você pode consumir as folhas. Então, assim, no livro tem a planta, nome científico dela, as partes que você pode comer e três sugestões de prato. depois a Ionar vai falar de alguns pratos aí também e o Victor também vai falar um pouco sobre a planta que acha Noel, falar um pouco sobre cultivo, né, que é da área de agronomia. Mas no livro, você tem sugestões de uso. É claro que você vai depois desenvolver a sua receita, né? Então, ele é uma base para você criar em cima dele. Essa planta, por exemplo, aqui, ó. Kalanchoe Pinata, também conhecida como coirama, como folha da fortuna, ela também tem princípio ativo medicinal. Então, por isso que é legal o pessoal da farmácia se interessando pelas plantas. Eu digo assim, tem muita coisa para se pesquisar. Hoje aí, os estudantes que estão começando querem fazer trabalho em conclusão de curso, querem fazer mestrado, doutorado, o que quiser. As plantas é um campo gigantesco. Porque aqui nós temos 350 plantas. A grande maioria delas tem princípio ativo bioquímico. Tem alguns estudos fora do Brasil, em algumas delas. Outras, nem estudo tem. Não no Brasil e nem fora. É muito carente de estudo, de análise bioquímica, de análise até nutricional. Tem coisa que não tem muita análise nutricional. Então, é um campo gigantesco para pesquisa. Você pode pegar as plantas e pesquisar numa base, com nome científico, você pesquisa o que já existe. E você pode também desenvolver inovações. Pesquisas que o pessoal nem sabe ainda o que pode estar por vir. Então, é um campo muito grande que vocês podem, aí o pessoal da farmácia, pode pesquisar e com certeza vai ter muita coisa, muita história para desenvolver sobre as plantas e os princípios ativos bioquímicos. E depois também o pessoal me disse que vai ter espaço aberto para perguntas. Então, na sequência, vocês podem enviar perguntas para o pessoal do Centro Acadêmico e eles vão repassar para nós aqui, nós vamos respondendo. e acho super legal que nesse evento esteja se abrindo as portas das pães junto ao meio acadêmico da farmácia e junto com a agronomia e com a nutrição também. O que eu me lembro aí na UEL tem também o pessoal da engenharia de alimentos também, o pessoal que pesquisa bastante e acho que esse é legal, a gente somar forças. Ali na a pessoa da agronomia tem o núcleo de agroecologia também faz um trabalho muito bom incentivando o cultivo de orgânicos e a produção agroecológica e aí na região também eu sei que tem o pessoal que trabalha com óleos essenciais o pessoal da Pachamama o pessoal do núcleo de agroecologia lá da da rede Ecoviga tem vários agricultores aí na região que estão plantando plantas medicinais já trabalhando com o processo de destilação não sei como anda isso exatamente mas eu sei que existe esse trabalho sendo feito aí na região e tudo isso precisa de pesquisa então eu acho super interessante que o pessoal esteja atento para utilizar os laboratórios aí da UEL da farmácia o pessoal da engenharia de alimentos e também da agronomia lógico somar forças e utilizar a estrutura que tem para pesquisar sobre as plantas e tem uma característica interessante que mesmo que você ache uma planta primeiro que não é legal comer qualquer coisa você tem que pesquisar saber o que vai comer não coma que você não sabe procure no livro então aqui essa base o livro das plantas é uma grande base do Valdely Knup do R. Lorenzi é uma base muito interessante então olha aqui pesquisa observa tem foto é facinho de identificar não come o que você não sabe aí depois mesmo que você ache uma planta que tem um princípio ativo interessante que é o alimento que tem um princípio ativo interessante e você querer fazer pesquisa talvez você vai achar alguma referência no exterior e pesquisa sobre aquela planta tá vou dar um exemplo para vocês é uma planta por exemplo que chama-se erva doce azteca tá é uma folhinha bem pequena muito doce quando você vai comer ela assim ela é muito doce muito mais doce que a estévia e lá na região de origem dela que é no México ela tem princípios ativos que não permitiriam por exemplo fazer não seria adequado fazer um óleo essencial por quê? porque lá na região dela no México ela tem algumas coisas tóxicas tá na hora de destilação saem algumas coisas tóxicas aqui no Brasil em Santa Catarina tem essa planta eu tenho essa planta aqui e foi feita pesquisa pela Epagre pelo pessoal das bioativas e ela não tem aquele princípio ativo então assim a mesma planta em regiões diferentes ela vai dar princípios ativos diferentes então assim o campo para pesquisa é gigantesco porque não se baseia somente na literatura no que tem lá no exterior você tem também as pesquisas que ser feita a campo no local de produção e cada região do Brasil tem uma variação imensa né se você pegar aí na região de Londrina e na região de Ponta Grossa de Curitiba vai alterar vai dar um princípio do ativo diferente né o campo é muito grande de pesquisa né mas já falei bastante aí o pessoal acho que agora vai passar para para não sei daqui a pouco vamos passar para outros outros temas aí também que temos estou curioso para ver as punks aí que estão na UEL e também os pratos aí que a Iona vai dar dicas para o pessoal né e eu estou à disposição aqui vocês podem perguntar entra lá no chat manda pergunta para o Centro Acadêmico que a gente está à disposição aqui para responder né aí não sei como é que vai se processar tudo isso mas estamos à disposição aqui e também nas redes sociais a gente está lá no Instagram Kleber Fernandes Punk e também Sítio Maria Terra a gente tem alguns materiais e divulgações né e para quem está começando com as punks tem o livro né que seria uma grande referência e tem algumas teses também de na internet a tese do Knup é uma referência e vários estudos feitos pela Embrapa tem alguns trabalhos feitos pelo Estudo Cairós tem várias pessoas que já lançaram livretos e outras pesquisas então é um campo bem bem fértil assim de de material para o pessoal pesquisar né e agora sim ressalto que a farmácia vocês estão desbravando um campo e isso é muito bom fico muito feliz o pessoal da farmácia o professor Newton e todo o pessoal aí do centro acadêmico que eles se interessam pelas punks que isso é muito bom né que a a pesquisa ela tem um papel importante de resgatar a cultura alimentar que dentro do alimento nós temos nutrientes então os nutrientes que estamos alimentando quanto mais diversificado for a alimentação mais nós vamos ter saúde porque a diversificação da alimentação vai trazer muitos nutrientes aí no caso a nutrição até aí é mais mais adequado para falar sobre isso né da nutrição mas é isso a quantidade de nutrientes quanto maior diversidade tiver no prato melhor são nutrientes diferentes e é muito importante a gente estar resgatando alimentos antigos também que se perdeu a tradição e com certeza tem nutrientes aí vai entrar também na fala do Vitor da agronomia e do pessoal da agroecologia a importância de você ter alimentos saudáveis desde o solo que o solo é a base então assim está tudo conectado o solo o plantio o cultivo orgânico tudo isso daí vai trazer qualidade nutricional então o alimento já tem a sua característica de puxar nutrientes do solo e aí se o solo for rico melhor ainda e depois você vai ter diversidade de nutrientes conforme for a biodiversidade né então quanto mais alimentos melhor eu sempre falo com as pessoas que vêm aqui fazer oficina vêm visitar o sítio eu falo gente vamos vamos comer diversidade né ter um prato colorido vamos comer várias plantas e flores etc quanto mais diversidade melhor vai ser a gente vai ter mais saúde e a saúde vem muito do prato né também é válido o trabalho que é feito de isolar né de tirar nutrientes que a farmácia faz isso e a engenharia de alimentos também faz que isolar alguns alimentos e alguns nutrientes dos alimentos e fazer suplementação também é válido acho que tudo que puder ser relativamente derivado da natureza é bom ou menos sintético né o que for menos sintético sempre vai ser mais saudável e mais natural com a nossa vida né e aí na região tem algumas iniciativas interessantes aí eu não vou lembrar o nome da empresa mas eu sei que tem na região aí uma empresa que planta hectares e hectares aí de plantas medicinais né aí na região e uma empresa multinacional então ela planta uma planta específica e ela planta aí e planta acho que tem outro país não sei se é na África do Sul onde que é porque tem o mesmo o mesmo o mesmo paralelo né o mesmo paralelo climático e tal esse alíndio capricórnio tem uma coisa assim ou seja eles tem uma eles já pesquisaram em vários lugares do mundo e especificamente aí na região dá um princípio ativo que interessa pra eles isso aí é extraído aí na região e vai acho que pra Alemanha não sei exatamente que país que é mas quero dizer que reforça que as empresas multinacionais e etc da linha química e farmacêutica e tudo mais se utilizam de princípios ativos e os princípios ativos estão nas plantas então se as plantas tem princípios ativos todas tem maior ou menor grau né então uma espontânea às vezes uma beldruega uma plantinha bem simples se você procurar na internet beldruega portular colherácea você vai achar fotos e tal se você perguntar pra alguém de mais de 60 anos tá da região possivelmente a pessoa vai falar ah eu conheço beldruega ou berduega ou beldrueguinha a pessoa vai falar que conhece é uma planta bem comum essa planta tem omega 3 de uma fonte vegetal só que hoje não se acha mais então assim espontaneamente você vai encontrá-la no quintal se você deixar no seu quintal uma área com um solo bem nutrido possivelmente vai aparecer beldruega espontaneamente como vai aparecer serralha como vai aparecer dente de leão várias plantas que tem princípios ativos e vão ter omega 3 vão ter aminoácidos vão ter vitamina um monte de coisa oroponobis tem vários tipos de oroponobis que vai variar a percentual de proteína etc só que a questão é as pessoas perderam o hábito de cultivar então é muito importante que se retorne o hábito de cultivo aqui também tem uma coisa interessante um projeto aqui em Santa Catarina que eu acho muito legal são as farmácias vivas então aí são equipes multidisciplinares farmacêuticos nutricionistas médicos e em alguns postos de saúde aqui tem uma característica da pastoral da saúde trabalha muito com plantas medicinais e aí eles fazem em algumas cidades que as prefeituras têm interesse em postos de saúde fazem cultivo de plantas medicinais fazem cultivo de panques e hortas comunitárias é bem interessante acho que aí na UEL poderia existir um projeto similar com certeza seria muito bom de juntar o pessoal da agronomia da agroecologia com a farmácia com a até a assistência social enfim várias pessoas aí o núcleo de agroecologia inclusive ele é aberto o pessoal da farmácia pode participar do núcleo de agroecologia se eu não me engano é aberto pelo menos alguns anos atrás era aberto não é restrito a agronomia o pessoal pode participar e deve participar porque essa é a questão o solo é base então o nutriente vem do solo se o solo está bom vem nutriente para a planta se a planta tem característica de extrair os nutrientes naturalmente melhor ainda e aí você vai ter uma planta bem nutrida que depois você pode isolar claro que o ideal seria consumir in natura sem isolar mas é fundamental que exista um bom solo para você ter plantas de qualidade para você poder extrair nutrientes enfim é isso aí bom boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo aí primeiramente eu gostaria de agradecer o convite do centro acadêmico de farmácia também gostaria de agradecer os meus companheiros e minha companheira e o Ná e o Kleber por também ter aceitado o convite para falar sobre um assunto que é tão importante são as pancas e também gostaria de parabenizar o CEA de farmácia por trazer um assunto tão rico aí para nós que por muitas vezes é esquecido e que é muito deixado de lado como o Kleber disse que é um assunto muito amplo mas que não é muito tratado assim no meio acadêmico não existem tantas pesquisas por mais que agora esteja um assunto em alta e agora está vindo à tona e como eu fui apresentado eu sou o Gitor eu sou do Núcleo de Agroecologia da UEL e sim como o Kleber disse o Núcleo de Agroecologia ele é aberto para todas as pessoas que querem fazer parte todas as pessoas que querem construir agroecologia juntos como por exemplo a gente tem economistas a gente tem a galera de biologia também que ajuda a gente e gostaria de falar também o complementar o que o Kleber falou que as pancas elas são o resgate da alimentação tradicional dependendo de cada região e como ele disse cada cada punk ela pode ser punk aqui em um lugar mas em outro lugar ela pode não ser uma punk por exemplo a hora pronópolis que o Kleber citou aqui em Londrina ela é tratada como uma punk ela é uma das punks mais conhecidas assim mas em Minas Gerais no Nordeste ela não é considerada uma punk ela faz parte da alimentação do povo acredito que não seja tipo em grande número mas as pessoas ainda se alimentam de hora para o novo elas conhecem a planta mas aqui na nossa região não e outra coisa que o Kleber falou também é que a gente conhece determinadas plantas e a gente se alimenta somente de algumas partes delas ele deu o exemplo do mamão e eu trago um outro exemplo para a gente que é o exemplo da abóbora a abóbora a gente come simplesmente o fruto a parte interna mas existem as partes não convencionais delas que são as sementes são as cascas são as flores e tudo mais portanto as plantas que a gente se alimenta também são possuem essas partes que também são comestíveis mas que a gente não tem o conhecimento disso eu preparei uma apresentação aqui para nós sobre as punks que a gente encontra pela UEL e também que a gente cultiva na nossa agrofloresta eu vou abrir vou compartilhar aqui ela com vocês e ela eu posso disponibilizar ela para quem tiver interesse e quem também tiver interesse em trabalhar no núcleo de agroecologia construir agroecologia com a gente de participar de manejos e de grupos de estudos vocês podem entrar em contato comigo só falar aí com a organização do evento que eles passam o meu contato para vocês e eu vou compartilhar aqui a a minha apresentação e só um momento por favor vocês estão vendo aí se alguém puder me responder um momento então que vai carregar bom então eu vou apresentar para vocês as punks algumas das punks que a gente encontra na UEL porque eu acredito que tenha muito mais primeiro eu trouxe um mapa aqui da UEL para nós indicando onde que é o Neagro e onde que fica o sistema agroflorestal da UEL onde é a agrofloresta então aqui embaixo tem um círculo vermelho vocês podem ver onde está escrito Neagro UEL está bem pequeno né mas acho que acho que dá para vocês observarem aí e em verde tem também a esquerda do círculo vermelho tem onde é a nossa agrofloresta na nossa agrofloresta a gente cultiva algumas plantas não convencionais e algumas nascerão espontaneamente também e caso vocês tenham interesse em participar de manejos ou tudo mais ou de participar simplesmente do Neagro vocês podem entrar em contato comigo essa agrofloresta ela fica exatamente na próxima ao orfidário acredito que vocês possam conhecer ela fica em frente à última estufa do CCA esse aqui é o sistema agroflorestal que a gente implantou há dois há quase três anos e essas fotos foram tiradas há exatamente um ano quando a gente fez o primeiro curso de formação em sistemas agroflorestais vocês podem ver tem a galera trabalhando junto a gente sempre organiza manejos e sempre convida todos e todas que tiveram interessados claro que com essa pandemia a gente não está indo lá mas assim que voltar as aulas a gente vai continuar com os manejos e vocês podem participar com a gente aqui está depois do manejo essa é a área que a gente trabalha aqui a gente cultiva várias plantas não convencionais assim como as convencionais o foco é em hortaliça caso vocês tiverem mais desinteresse vocês podem entrar em contato comigo a primeira punk que eu vou trazer para vocês aqui é a trapoeiraba eu conheci essa planta numa matéria de agronomia que trata sobre sobre os agrotóxicos e ela é tratada como uma uma praga assim nunca ninguém falou sobre suas sobre o seu potencial nutricional e ela é uma planta bem interessante porque essas plantas essas flores azulzinhas elas também são comestíveis assim como suas folhas essa planta ela nasce espontaneamente em muitos locais da UEL na nossa agrofloresta nasce bastante e a gente deixa ela lá às vezes a gente tira também porque pode atrapalhar mas a gente até se alimenta dela às vezes principalmente dessas flores outra trapoeiraba que a gente pode encontrar em bastante lugar na UEL principalmente atrás da capela e próximo ao cursinho da UEL é essa trapoeiraba zebrina ela também é chamada varia né de região para região como ela é chamada mas ela também é chamada de lambari essa planta aí ela é bem fácil de cultivar ela não exige muitos nutrientes eu mesmo cultivo em apartamento essa planta e acredito que não seja nenhuma dificuldade até se não tiver sol ela se desenvolve certinho e dá tudo certo outra planta que a gente encontra bastante na UEL é a ora pronobis como o Kleber disse ela tem ela tem algumas variedades que muda muda o seu teor de nutrientes e muda também a cor da flor ela é bem interessante porque ela é conhecida como ela era ou é conhecida no nordeste como a carne dos pobres devido ao seu alto teor de proteínas e ela é bastante interessante também porque além de comer as folhas dela a gente pode comer as flores e também os seus frutos na nossa agrofloresta a gente tem uma ora pronobis que a gente mesmo plantou lá ela se desenvolve bem e também é uma coisa muito curiosa que eu estava andando pelo bosque das orquídeas na UEL uma vez que fica próximo do Neagro próximo ao orquidário e eu encontrei um paredão com várias ora pronobis com vários frutos caso alguém tenha interesse pode entrar em contato comigo também que eu posso indicar onde é lá tem muita ora pronobis e também é relativamente fácil de cultivar essa planta ela se desenvolve bem e ela é bem nutritiva e ela é uma das punks mais conhecidas de todos uma outra planta essa aqui talvez seja mais curiosa assim pra mim foi que eu descobri ela aleatoriamente ela chama falso mangostão tem uma árvore dessa planta na UEL ela fica exatamente em frente ao CTU depois do calçadão ela é uma árvore bem grande que dá esses frutinhos amarelos aí eu nunca fiz uma muda dela mas eu tenho bastante interesse talvez a gente até faça futuramente e é um fruto que a gente pode se alimentar e ele é bem ácido ele é bem específico bem peculiar vamos dizer e ele aparenta ser bastante nutritivo também caso vocês tenham interesse lembrando vocês podem entrar em contato comigo ou então perguntar aí onde é exatamente eu posso mostrar pra vocês uma outra planta também que é bastante interessante que é uma planta que muita gente não conhece mas que existe existe bastante aqui na região que é a palmeira jussara ela também é conhecida como açaí da mata atlântica muitas vezes é próxima a grande figueira que tem na UEL próxima ao Orquidário também existem várias exemplares dessa aí a gente já coletou muitas dessas frutinhas que tem na imagem do meio aí pra fazer açaí pra fazer estuco ela é bem apetitosa bem suculenta eu aconselho vocês a também procurarem por ela pela UEL mas aí precisa fazer um processo pra extrair o açaí e ela é muito boa também a gente também tem ela na agrofloresta mas ela demora muito tempo pra se desenvolver então ela ainda tá bem pequena uma outra planta que a gente se encontra bastante por todos os lugares inclusive pelas pelas calçadas né é a serralha que ela também é uma planta que é um pouco conhecida que a gente se alimenta das folhas dela e ela é muito vocês podem começar a perceber nas calçadas assim a gente fica falando de nutrientes que precisam de muitos nutrientes pra se desenvolver e essas plantas mostram pra gente que talvez não seja bem isso né que elas elas são bastante rústicas né elas conseguem se desenvolver bastante em situações adversas continuando então essa foi é uma planta que fica próxima ao neagro ela chama joamanto é uma espécie de fisales quem me mostrou essa planta foi um professor da agronomia que é o Fernando Rata gostaria de agradecer ele também porque ele sempre me ajuda em tudo que eu preciso e ele que me mostrou essa planta ela é bastante gostosa também a gente come esses frutinhos vermelhos que tá aí na tela tem que tomar cuidado né com os espinhos ah e uma coisa que o Kleber disse também que é muito importante a gente nunca comer plantas sem saber a procedência dela sem ter certeza do que ela é porque ela pode ser venenosa e pode dar algum problema aí então é sempre interessante utilizar esse livro aí que o Kleber mostrou sobre as plantas alimentícias não convencionais pra não comer qualquer coisa e não acaba se ferrando né então esse é o Joa Manso que é a espécie de Fisalhas uma outra planta que também nasce bastante pelas calçadas e por todos os lugares que inclusive nasceu espontaneamente um monte na nossa agrofloresta que é o Caruru claro que ela tem outros nomes né em determinados em outras regiões e ela se desenvolve muito bem também e ela se alaça muito também foi o que aconteceu na nossa agrofloresta agora depois de um tempo sem fazer o manejo a gente se alimenta das folhas dela né uma outra planta que a gente também encontra bastante pelas calçadas e por todos os lugares da UEL e também pelas ruas de Londrina e acredito que de várias outras cidades é a Maria Pretinha que a gente come esses frutinhos que estão escuros aí que são bem pequenos e ele o gosto dele é bem parecido com o Joa Manso também mas é muito importante lembrar de uma coisa que eu vou falar pra vocês só pode comer esse fruto maduro quando ele tiver roxinho se ele tiver verde ele é prejudicial pra nós ele tem substâncias que o nosso corpo não aceita outra planta que é tratada como uma praga na agronomia porque na agronomia a gente nunca eu pelo menos nunca vi o valor nutricional dessas plantas eu nem sabia que ela tinha um valor nutricional ela é uma grande vilã do agronegócio da monocultura que é a buva vocês podem encontrar ela por todos os lugares pelas calçadas e por tipo todo lugar mesmo vocês vão encontrar é só prestar um pouco de atenção e saber identificar ela e além de saber identificar também é saber como proceder com ela porque tem muitas plantas que precisam de um certo tratamento pra poder ser ingerida que é o caso da taioba que a gente vai ver em breve uma outra planta muito curiosa que ela está por todo o calçadão da UEL e por muitas partes de Londrina e de várias outras cidades é uma árvore que se chama sete copos ela também é conhecida como amendoeira da praia dependendo da região existem muitas praias que tem várias árvores dessas essa árvore ela tem um frutinho que está aí na foto que a gente quebra ele e sai uma noz uma espécie de noz uma espécie de semente que a gente se alimenta e parece um amendoim eu já peguei bastante dessa na UEL aconselho vocês a testarem também a experimentarem ela que ela é bem gostosa e bem diferente também porque a gente olha essa planta e pensa que não dá nenhum fruto mas está aí ó vocês podem pegar simplesmente no calçadão da UEL em qualquer lugar esse frutinho quebrar ele quando ele estiver um pouco mais maduro vocês podem se alimentar dele ele é muito bom uma outra planta que a gente tem na nossa agrofloresta essa aqui é um pouco difícil de encontrar em qualquer lugar mas na nossa agrofloresta a gente plantou algumas é a capuchinha a gente pode se alimentar tanto das flores quanto das folhas e também dos talos dela ela tem um sabor bastante peculiar ela é bem gostosa aqui perto da minha casa perto da barragem existe um terreno onde eu passei esses dias que tem várias e várias dessas parece tipo uma monocultura mesmo de capuchinha aconselho vocês a também experimentarem essa que é muito boa acredito que a Iona vai trazer bastante receitas deliciosas aí pra gente e eu mesmo vou aproveitar bastante dessas receitas uma planta que o Kleber falou que ela aparenta ser espontânea que ela não é mais cultivada é a beldroega vocês também podem encontrar ela por todos os lugares por calçadas por todos os lugares mesmo ela é um pouco fácil de identificar vocês podem notar aí pelas fotos vocês podem achar em qualquer canto também principalmente em calçadas uma outra uma outra planta bastante interessante que é a costela de Adão mas a planta em si ela é tóxica os seres humanos mas o fruto dela é comestível essa primeira foto ela foi tirada no CCA na semana passada pelo professor Fernando Rata também e está ficando maduro o fruto é bastante importante é muito perigoso esse fruto precisa esperar ele maturar bem dizem que ele tem um gosto semelhante ao de abacaxi e essa planta vocês também encontram em vários lugares ela é usada como ornamental também e é bem fácil de identificar ela assim como o seu fruto vocês podem ver na última foto como que é ele maduro e é muito importante comer ele somente maduro porque pode dar problema aí uma outra planta que a gente encontra por todos os lugares essa foto foi tirada na UEL vocês podem ver ela foi tirada essa planta nasceu espontaneamente numa calçada num pequeno vão sei lá deve ser no máximo um centímetro e meio ali e ela se desenvolveu bem é o crepe japonês eu nunca me alimentei dessa planta mas eu acredito que ela seja saborosa também e vocês podem encontrar ela por todos os lugares uma planta que é bastante interessante também é uma uva visco que são essas flores que parecem um hibisco mas elas ficam fechadas assim ela é utilizada bastante em salada e se come a flor dela vocês podem encontrar em vários lugares também uma planta bastante conhecida é a taioba que a gente encontra bastante pelas ruas e também em alguns lugares da UEL mas essa planta aqui ela tem que tomar bastante cuidado tanto na identificação porque ela pode se confundir com a taioba brava com a falsa taioba ou até mesmo com o inhame que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco e também é importante saber que precisa fazer um certo tratamento dela porque ela tem um oxalato de cálcio e se a gente não se a gente não refogar ela o oxalato de cálcio pode prejudicar o nosso organismo essa planta aí todo mundo já deve ter visto que ela é bem bonita ela chama primavera primavera ou então ela chama bugan hoje também chamam ela de buganville ultimamente eu tenho acompanhado bastante perfis de punk pela internet pelo instagram e eu vejo muita gente fazendo suco com essa planta com essa flor acredito que seja bastante saboroso essa é uma planta o melão de são caetano dizem que ela é um grande liado da farmácia porque ela tem um poder medicinal muito alto a gente também tem ela próximo ao neagro e também perto da figueira da UEL perto do orquidário ela é uma trepadeira vocês podem encontrar ela em vários lugares também esse fruto é o alimento vocês podem encontrar em vários lugares uma outra planta que talvez não seja uma punk para todo mundo que a gente também cultiva na nossa agrofloresta é o inhame que a gente come esse tubérculo que está na foto de cima é bem parecido com uma batata ou com um aipim com uma mandioca e a folha dela é bastante parecida com a taioba como eu falei para vocês é bastante importante saber identificar para não acabar comendo coisa errada e se dando mal uma outra planta que a gente tem na UEL essa foto foi tirada no CCA também pela minha amiga Milena queria agradecer a ela também por ter tirado essa foto para mim que em muitos lugares ela pode não ser uma punk mas aqui para a gente a gente não encontra muito dela que é a cereja do Rio Grande sempre que vocês tiverem a oportunidade de ir lá e comer essa fruta eu aconselho vocês ela está ficando madura agora vocês podem coletar é muito gostosa ela aconselho vocês a procurarem e eu gostaria de falar para vocês algumas páginas que eu sigo para aprender um pouco mais sobre as punks além de claro seguir a página da Iona e também do Kleber que com certeza eles vão divulgar o Kleber já divulgou mas eu sempre acompanho essas três pessoas no Instagram e também várias outras que é o Matos de Comer a Neide Rigo que ela mostra alguns pratos feitos com a punk e também punklândia e também tem uma companheira uma assentada do MST que ela é do assentamento ele vive que ela chama a Lene ela é formada em geografia e hoje ela é agricultora no assentamento ela chama o Instagram dela é afroecológica se vocês quiserem seguir ela também é muito interessante e no mais é isso daí galera se vocês tiverem alguma dúvida se vocês quiserem participar do Neagro ou participar de algumas atividades que a gente desenvolve a gente está aí disponível para vocês se vocês quiserem saber um pouco mais sobre agroecologia um pouco mais sobre agrofloresta vocês podem entrar em contato comigo aí e é isso aí agora vamos ouvir a Iona aí que é a parte mais gostosa eu acredito valeu aí boa noite boa noite pessoal dá para ouvir bem? está tudo ok? boa noite eu vou me apresentar novamente eu sou a chefe Iona chefe Iona Issa aqui de Londrina e eu sou uma cozinheira alquimista né sou uma pessoa que gosta da cozinha criativa e de e de voltar esse conhecimento da terra né trabalhar com o que ela tem com os orgânicos com a agrofloresta então você acaba tendo um contato direto com com a natureza e com o que ela tem a nos oferecer no momento a gente não vai contra ela o que as punks vem e trazem para a gente é do ponto de vista da cozinha e da nutrição é que eles são alimentos muito saborosos e muito nutritivos eles são cheios de antioxidantes né que se dizem os alimentos funcionais muitos minerais muitas vitaminas e proteína né que é um um tabu a proteína para quem não come carne né para quem ou consome pouco não não ficar com esse déficit em ferro também nas folhas escuras e eu vou falar um pouquinho sobre algumas plantas que eu utilizo e eu acho importante assim antes da gente sair desbravando o mato experimentando todos a gente fazer uma pesquisa ter um conhecimento né assim como a gente faz com os princípios ativos é sempre bom essa pesquisa porque pode dar uma reação uma das reações mais fortes é você travar glúte né e não ter um atendimento aí num lugar distante da cidade então eu vou falar primeiro da capuchinha e essa época do ano ela está explodindo em todos os lugares ela nasce no meu quintal por exemplo na minha horta ela dá uma sumida durante um tempo e na época dela ela explode ela aparece por todos os cantos florindo ela você usa tanto a flor ela crua ela lembra um pouco uma rúcula tem uma picância assim gostosa você pode usar na salada de folhas você pode secar essa folha guardar num potinho e num dia que for fazer um risoto por exemplo utilizar ela ela é muito saborosa as folhas você usa na salada também então as pâncreas às vezes é interessante você misturar várias folhas inclusive as alfaças porque elas tem uns sabores diferentes e vale a pena fazer essa mistura mesmo pra suavizar e as pessoas irem se acostumando com o diferente aos poucos né e também a capuchinha ela traz a sementinha dela que lembra muito uma jurubeba por exemplo você faz conserva e ela tem essa picância é muito versátil a gente tem a hora pronobis até se você Fabiana se você puder pôr a foto número 1 a hora pronobis é uma folha as folhas mais novas você utiliza geralmente são mais suaves e esse prato que eu coloquei a foto foi um prato que eu fiz um tempo atrás é é um creme de ervilha seca não sei se vocês conhecem ela é muito muito simples é um alho fritinho cozido na pressão ou sem pressão por uns 20 minutos 30 minutos vira um creme naturalmente e eu finalizo com as folhas de orapronobis fatiadinhas nada demais aquece desliga para finalizar o prato é utilizado a semente a pimenta rosa ou arueira né para quem conhece na minha infância eu conhecia como comida de passarinho ela a pimenta rosa bom finalizando a orapronobis ela é muito rica em proteína como vocês já ouviram falar você pode bater num suco verde você pode pôr numa salada crua tem gente que frita ela fica bem gostoso ela é bem versátil a arueira a pimenta rosa é bom você usar em pouca quantidade porque ela tem um perfume acentuado então é desnecessário ela dominar completamente o prato você vê que ela é colocada no final como uma decoração isso é uma coisa que me causava muita indignação também trabalhando em restaurante desde os 18 anos isso já se passa quase 20 anos você utilizar em todos os pratos como finalização de prato aquela coisa você vai comer aquele filé com molho tipo madeira um molho de carne em cima e aquele monte de semente que rouba a cena desnecessariamente ela pode ser usada de uma maneira mais delicada na aromaterapia também é muito rico mas tudo tem uma dosagem a gente pode falar da taioba a taioba como o Vitor falou tem que tomar cuidado porque ela é rica em ossalato de cálcio e ela dá aquela piniqueira na garganta então é bom refogar ter todo esse cuidado algumas pessoas tem mais outras menos dá pra fazer uma farofa a foto 2 que a Fabiana conseguiu pôr é uma receita que eu fiz há algum tempo atrás eu trabalho muito venho desenvolvendo bastante produtos bastante pratos uma cozinha sem glúten sem lactose a gente que estuda eu que estudo muito a relação intestino cérebro as inflamações generalizadas no corpo todo esse caminho que a gente tem levado consumindo produtos industrializados tem levado a gente a adoecer o corpo por completo então é interessante mesmo a gente que não tem uma alergia conseguir diminuir e explorar os outros alimentos que a gente tem como a farinha de arroz integral a farinha de grão de bico nesse prato eu não sei se eu não consigo ver daqui se ele foi ele é um canelone de abóbora é uma abóbora que foi cortada uma fatia fina uma abóbora grande ficou levemente maleável não cozida e no meio tem a farinha da semente de girassol que eu fiz o leite bati passei no voal na peneira e ficou aquele resquício aquilo é como se fosse uma ricotinha eu temperei refoguei a taioba ela veio muito bem refoguei e aquilo se tornou o recheio desse canelone com o leite que eu deixei de molho por quatro horas as sementinhas de girassol troquei a água você tira descarta aquela água bate bate novamente com um tanto de água uma xícara de semente para duas xícaras de água quanto mais grosso você quiser diminui a água e levei ao fogo reduzi um pouco coloquei noz moscada louro sal e um pouquinho de maisena eu vou passar aqui uma coisa breve se alguém quiser uma receita mais específica ou perguntar alguma coisa que não conseguiu entender pode me procurar pelo Instagram pelo Facebook eu estou aí disponível para tirar as dúvidas né às vezes a gente fala rapidamente aqui não consegue passar de uma maneira mais para a cozinha né para as técnicas de cozinha aqui é mais para vocês entenderem aonde ela pode ser utilizada a gente pode falar do caruru né o caruru ele tem que ser refogado ou escaldado escaldar é quando você aquece uma água como a gente faz com espinafre muito que também tem oxalato de cálcio você coloca as folhas já soltinhas lavadas nessa água fervendo tira e já esfria então é só um cozimento breve ele pode ser usado num macarrão por exemplo né como se fosse um alho e óleo só que com a folha de caruru ou um omelete isso tudo enriquece a nossa alimentação ela ela vem junto de de todos os benefícios que tem uma folha escura né como o ferro como as vitaminas do complexo B algumas e muito rica em fibras que é um probiótico um prebiótico né que alimenta as bactérias do intestino que podem enriquecer no meu caso como eu tô numa fase gestante pra mim é fundamental né que ajuda a ter um bom funcionamento do intestino e traz essa essa quantidade de ferro de ácido fólico de vários outros benefícios que tem uma folha escura a gente pode falar da beldruega né que é muito encontrada e ela pode ser consumida crua num suco verde solta com as folhas ela é rica em ômega 3 é um ômega 3 vegetal ela é rica em proteína que também pode ser usada no macarrão quando a gente fala sobre a cozinha como usar não só as panques como a gente enriquecer a nossa alimentação você tem se viu pré-diabético ou se viu acima do peso ou se viu precisando mudar o hábito você vai comer um macarrão como você vai comer esse macarrão vai comer esse macarrão com molho de queijo com muito azeite pode ser mas isso não precisa ser a maior porção do prato você pode fazer um macarrão com muitos legumes muita abobrinha muita muita berinjela conhecer novos legumes que você não está habituado então é aquela massa que tem um pico de glicose entrando e é isso que acaba sobrecarregando o pâncreas muitas vezes é a gente ter falta de boas gorduras e de boas fibras que ele entra de uma maneira mais gradual no sangue é você consumir só esses farináceos esses açúcares refinados e isso sobrecarrega o nosso organismo como ele lidar com essa quantidade de valor calórico como uma bomba de uma vez ele tem que resolver e uma hora ele vai responder por isso então a gente enriquece a nossa alimentação com boas gorduras que reveste as nossas células e com boas fibras que vão aí auxiliar nosso intestino e toda nossa saúde em geral outra coisa que eu uso muito na cozinha e que pra mim gente desculpa os mosquitinhos aqui é que eu moro atrás do parque e eles adoram uma luz uma coisa que eu uso muito que pra mim já é tradicional mas que vale a pena a gente falar são as ervas frescas o alecrim a sálvia o manjericão o tomilho a manjerona todas essas ervas que eu disse elas são muito ricas muito ricas tem muitos nutrientes tem muitos antioxidantes que auxiliam e também trazem uma questão assim dos aromas né que mexem tanto com a gente que agrega um tanto como o alecrim que é a erva da alegria né um pouquinho dele já te traz um bem-estar que é é difícil explicar é uma coisa que é você sente instantaneamente né o oitelã que é mais comum então que a gente abuse dessas ervas e é uma coisa que dá pra dá pra ter um em vazinhos né você vai fazer um legume você põe um pouquinho dessa erva uma coisa que eu faço muito é sal de ervas você pega um sal grosso sal grosso do Mossoró por exemplo que é um sal de boa qualidade e bater meio a meio você pega uma erva que tá abundante ou até compra né os massinhos lava seca muito bem tira só as folhas sem o que tá lindo e bate no liquidificador até aquilo ficar homogêneo e o sal ficar mais fininho põe num patinho fechado e dura por um bom tempo ele é super prático você faz isso rapidamente tem a foto número 3 a Biana se der pra pôr que é um prato que é uma panqueca de pupunha palmito pupunha aliás esse palmito pupunha fui eu mesma quem foi lá com o facão derrubou o palmito tirou a parte do meio e é fantástico a natureza oferece descobrir o que tinha aqui no meu vizinho foi rapidamente nesse prato também é usado o creme de castanha esse eu acho que eu pus um pouco de castanha mas é o feito com a semente de gergelim deixado de molho por 4 horas descarta a água bate a partir dos leites vegetais mas na massa é utilizado o inhame e a farinha de arroz integral então o inhame vem ali pra dar uma pra deixar mais maleável a massa que é considerado uma panque tem muita gente que não usa o inhame o inhame ele é muito versátil também eu já fiz oficinas com crianças que fazia o sorvete de inhame ou de morango é campeão mas você pode bater com manga com banana é muito simples de fazer tem uma questão de você não ter proximidade com o alimento mas ele é fantástico ele fica cremoso e ele é ele é muito rico em nutrientes ele não é aconselhado como é cru tem algumas pessoas que com essa coisa da dengue ele tem um oxalato de cálcio que ele pode trazer prejuízos pro rim pra várias situações eu mesmo fico pinicando a garganta já comi inhame cru que não pinicou mas eu não recomendo ainda mais quando for fazer pra criança você encontra facilmente uma receita na internet de sorvete de inhame a gente pode falar também da primavera que é a a primavera assim como outras flores que tem não sei se deu tempo na foto 5 essa é uma foto que não fui eu quem fiz o prato mas que representa bem é uma tapioca com algumas pétalas é um encantamento a gente come com os olhos a gente come com a emoção com o corpo todo ela tem sido muito utilizada em sucos chás porque ela traz uma cor mais rosinha mais roxinha só quando você for usar eu aconselho vocês usarem só a folhinha não usar a parte da da flor que ela é mais amarga né então a gente tira você pode pôr numa salada por exemplo imagina uma salada com ramas de cenoura alfaces de vários tipos folhas de capuchinha e essas pétalas da flor da primavera com o almeirão então a gente pode aí ter uma variedade grande outra coisa que é interessante eu confesso que eu não usei muito ainda mas eu já vi pessoas usando e eu acho muito interessante é o melão de São Caetano tanto chupar a sementinha né que é mais é uma brincadeira quase ela é docinha quanto usar a parte da carninha quando ela está fechada ela parece um pepininho assim então você usa como uma abobrinha refogada assim eu já vi até fazerem fermentado dessa parte que é só a casquinha eu nunca fiz esse tipo de fermentado com o melão de São Caetano mas a gente sabe que os fermentados eles são ricos em probióticos bactérias benéficas para o intestino que necessitam das fibras prebióticas para ter um bom funcionamento da flora intestinal que está diretamente ligada à nossa imunidade e aos neurotransmissores e aí o papo vai longe mas conheçam fermentados ele é relativamente simples de fazer mas tem que ter uma proximidade com a cozinha com os alimentos mas vale a pena outra coisa que está assim na mídia as pessoas estão usando bastante é a folha peixinho que ela é peludinha parece uma orelha de coelho e realmente quando você frita ela lembra cheiro de peixe frito lambari frito ela é uma que espalha bem ela se dá muito bem e você empana ela na farinha de mandioca a gente diminuindo a utilização do glúten desse trigo que é tão pobre para a gente em nutrientes é uma caloria vazia praticamente então você tem gente que passa no ovo ou ela só molhadinha você passa ali na farinha de mandioca frita no óleo ou põe para assar no forno ela fica bem crocantinha é uma coisa que pode trazer uma enriquecer o seu prato né para você ter várias texturas vários sabores o importante é tanto dos alimentos das punks quanto dos alimentos convencionais é a gente variar a gente precisa ter uma variedade a gente não precisa comer sempre o mesmo arroz o mesmo feijão a mesma folha de alface isso também leva a esse empobrecimento do solo que a gente está vivendo o solo empobrecendo os alimentos vão empobrecer junto e todo o ecossistema ao redor e nós fazemos parte desse ecossistema é o que está acontecendo então as nossas escolhas né os nossos os nossos hábitos é que estão levando ao patamar que a gente está hoje que aí teria que ter uma outra mesa para se discutir sobre isso aqui a gente está falando sobre as punks é eu sempre comi muito catalunha almeirão aquela coisa que eu comia de pouquinho quando eu era criança foi ser muito amargo mas o amargo a gente se acostuma uma coisa que o cérebro faz é assim a primeira tanto o chocolate a criança a primeira vez que ela come chocolate meio amargo aqueles com uma porcentagem maior de cacau não gostam mas o cérebro com o tempo o café né por que a gente quando a criança não gosta muito de café por esse amargo mas o cérebro percebe que aquilo dá um efeito então ele ele acaba te dando um prazer então quando você passa desse momento que aquilo parece ruim estranho pode passar a gostar porque aquilo te traz um benefício bom pro organismo um jeito que eu indicaria de comer a catalunha aquele almeirão roxo o almeirão é cortar bem fininho tem gente que põe na água eu acho desnecessário assim como pôr cebola na água é uma questão de gosto porque eu acho que perde ali umas vitaminas corta bem fininho frita um alho assim um azeite ou no óleo e joga por cima pra mim isso me remete à infância àquele prato de muito arroz feijão salada né e a carne vinha ali como um coadivante que é o que inverte inverteu né a pessoa vai pensar no jantar ou no almoço primeiro ela pensa na carne que ela vai comer depois o acompanhamento então a gente tem uma diversidade aí de alimentos pra explorar e pra ser feliz com eles e lembrar que eles auxiliam as punks em geral auxiliam no bom funcionamento do organismo né então a gente incentiva as pessoas a usarem a conhecerem com cautela né a gente não precisa comer de uma vez muito vai experimentando aos poucos e vamos vamos juntos nessa caminhada espero que vocês tenham gostado da conversa quem quiser saber um pouco mais o que eu puder estar oferecendo de informação é só me procurar Victor Kleber vocês estão por aí a gente vai abrir para as pessoas fazerem perguntas como vai ser estamos aqui o que vocês acharam da questão dos alimentos parabéns fiquei com fome aqui viu os pratos que vontade de comer comida boa né e a gente vai descobrindo novas maneiras essa da capuchinha seca eu descobri há pouco tempo eu achei genial você secar ela e vender ela com a folha sequinha e você incrementar num arroz num risoto ou até num macarrão com certeza é um essa questão dos temperos né se desidratar a capuchinha como eu falei o pessoal no começo lá do Mitsubá também é uma planta bem aromática mesmo o alho mirá se pegar aquela folhinha que chama parece um manjericão cravo também tem várias aí que você pode fazer um mix e fazer o seu sal temperado aí com pan além das tradicionais super legal e tem essa questão de a gente mora na cidade quem mora como fazer tem como né só a gente tem que aumentar esse espaço pra essas plantinhas chegarem o Victor tá por aí assim como o Kleber também tô com fome né gostaria de experimentar todas essas comidas é eu tô pensando o que eu vou fazer valeu por mostrar né como a gente utilizar essas pancas né de maneira bem bonita né porque os pratos ficam maravilhosos e eu gostaria de falar também que eu esqueci de falar que é muito importante a gente diversificar a nossa alimentação o nosso cardápio né porque a gente vê que tem diversas plantas aí que a gente pode se alimentar e a gente acaba comendo sempre as mesmas plantas né em torno de 15 sendo que tem infinitas plantas né e assim como pro nosso organismo né a diversidade de alimentos a diversidade de nutrientes é muito importante pra um agroecossistema também é muito importante né pro solo pro desenvolvimento das culturas é sempre bom existe bastante diversidade é isso aí minha mãe tem uma horta aqui em casa eu moro beirando o parque Arthur Thomas em Londrina na parte de trás e minha mãe tem uma horta assim ela é relativamente pequena mas cabe muita coisa ele parece que cada vez cabe mais um canteiro mais e esses dias ela tava contando tinha 10 tipos de alface foi uma comemoração assim que você vai entrando nessa nessa multidiversidade né de plantas e você vai querendo agregar ali e é bem a gente só briga um pouco com os macacos né eles adoram vir aqui passear uma coisa que é interessante assim que eu falo pras pessoas que moram na cidade às vezes querem fazer uma horta e tal é assim se você não fizer nada pode ficar tranquilo que vai aparecer punk entende se você só cercar cercar uma horta seja de 2 por 2 1 por 1 não importa cercou ela colocou folha colocou matéria orgânica não passou veneno não tem ali um pet pra ficar cavucando deixou quieto você pode ter certeza que em 2 ou 3 meses vai aparecer 5, 6, 10 plantas diferentes porque no solo já tem né o banco de sementes da terra e aí a horta aí da sombra com certeza vai ter muito naturalmente né claro é porque ali já tem né o solo de toda a região aí é um solo muito rico né é uma região muito muito boa de solo então com certeza vai aparecer muita comida boa aí na horta e é só deixar acontecer né uma coisa que ajudou muito é que é bem próximo da agrofloresta né aqui não é uma agrofloresta apesar de ter muita árvore próximo é você fazer cobertura a partir do momento que a minha mãe começou a usar cobertura é você molha menos você mantém a umidade e enriquece o solo né ele tá cada vez mais rico as árvores cada vez dando mais frutos próximos é bonito de ver com certeza muito legal é isso que é por aí mesmo é diversidade né e aí vai aprendendo vai lembrando ah apareceu você não tem uma ideia aqui onde eu tô gente você não faz ideia eu tive que catar na cidade pico pico picão não tinha tipo assim na roça aqui não tinha pico pico eu tive que pegar semente na cidade pra plantar aqui né tem plantas super comuns que você vê na cidade aí que eu não tinha aqui eu tive que buscar pra trazer pra cá porque né aqui nesse solo não tinha a região que eu tô o solo não é tão bom como aí em Londrina é é meio arenoso e chove muito e tal e sim e tem plantas que são aqui da Mata Atlântica que vão super bem que aí não dá muito mas aqui bomba então assim cada região tem a sua característica e a gente tem que fazer isso mesmo trazer mais semente mais planta mais muda e fazer uma muruca que dá tudo certo no final a diversidade é a qualidade as sementes crioulas né que eu tenho eu tenho muita alegria de compartilhar com o MST várias sementes muitas foram testes pra nós né de feijões que não pode comer que é mais pra enriquecer o solo é um aprendizado de o milho que a primeira vez foi lindo deu um monte na outra já não foi no dia certo a plantação deu menos e aí a gente vai tendo essa conexão né esse retorno com a terra tem alguma disposição aí professor tem pergunta pra nós aí senão a gente vai ficar falando aqui até amanhã pode trazer uns petiscos aqui qualquer coisa vou ali na cozinha e já volto a gente já tem algumas perguntas posso mandando pra vocês opa eu gostaria de falar mais uma coisa que assim como o Iona disse essa troca que a gente tem com a terra essa mão na terra caso alguém tenha interesse pode entrar em contato comigo porque a gente sempre faz uns manejos no nosso agrofloresta e a gente sempre chama todas as pessoas que estiverem interessadas de todos os cursos independente se gosta se sabe se não conhece se tiver afim de aprender um pouco mais de ensinar a gente também né que a gente aprende também com os outros e também com a terra quem tiver afim é só entrar em contato comigo e aí tá aí vamos lá obrigado o William perguntou quais literaturas são mais indicadas para aprender sobre punks bom aí é o seguinte a referência no Brasil a mais comum é esse livro aqui plantas elementícias não convencionais do Valdely Knup e R. Lorenz tá editora plantaram certo editora plantaram www.plantaram.com.br você vai ter uma referência muito boa tem a tese do Valdely Knup que você põe lá tese Knup tá é disponível ou gratuita você vai achar na internet essa tese e é só baixar lá ele fala de 312 plantas tem um livro bem antigo só que é em espanhol mazelas comestíveis que é lá do do Rapopor da Argentina tem da Embrapa se você der um google punks Embrapa tem material muito bom lá do pessoal da Embrapa hortaliças lá de Planaltina de Brasília Instituto Cairós pessoal lá do Instituto Cairós tem também uma cartilha muito boa enfim tem material à vontade assim tem bastante coisa mas a base no Brasil é o livro das punks porque o livro das punks você tem não só nome científico identificação como a parte comestível e sugestão de uso então eu acho que é a base eu gostaria de complementar o que o Kleber falou existem outras dissertações também se vocês quiserem podem entrar em contato comigo e também gostaria de falar para vocês que na plataforma Ecampo da Embrapa tem um curso sobre o cultivo e também sobre a identificação de algumas punks esse curso é de graça ele tem certificado que todo mundo gosta de certificado então vocês podem entrar nessa plataforma Ecampo vale muito a pena eu fiz esse curso e ele é bem da hora vocês vão gostar dele e ele também mostra assim como a Iona mostrou vários pratos ele também mostra algumas sugestões de como utilizar essas punks e também como cultivar elas em pequenos espaços como na sua casa como no apartamento e tudo mais tá bom muito obrigada mais algo acrescentar antes de ir para a próxima pergunta então tá ótimo a próxima pergunta é como é que a gente pode identificar as plantas que podem ser alimentícias essa vai para o Victor mas se algum outro palestrante tiver algo acrescentar também pode por favor eu acredito que a melhor saída seja utilizar o livro e conhecer bastante as plantas mas eu acho que o Kleber é melhor responder essa questão aí para nós é o seguinte pessoal existem cerca de 30 mil plantas 30 mil 30 mil plantas com alguma parte comestível seja raiz folha semente ou para chá ou para cozido enfim é muita planta então assim qual é a base a base é ou você parte de um livro no caso o livro das punks é uma ótima referência ou você parte de alguém que conheça então por exemplo sua avó você pergunta para sua avó com certeza ela conhece no mínimo cinco no mínimo cinco a sua avó vai saber talvez ela não faz tempo que não faça mas ela vai saber então tem o conhecimento que está disponível acadêmico que está nos livros e tem o conhecimento tradicional então acho que são duas fontes você tem o conhecimento acadêmico nos livros que é fantástico que é excelente né e tem vídeos a rolé aí no youtube etc muita coisa e tem o conhecimento tradicional então assim pergunta principalmente para o pessoal de mais idade pergunte vai falar com as pessoas com as cozinheiras com a tiazinha com o tiozinho que com certeza você vai achar muita coisa boa que não está no livro às vezes mas que as pessoas conhecem muito obrigada algo mais para acrescentar eu vou para a próxima pergunta então posso? claro as flores do IP também são punks sei que tem como empanar mas pode ser usada em suco ou como salada? posso responder eu não utilizei o IP quer responder oi? é o seguinte vou falar do que eu já usei as flores do IP são punks sim são comestíveis mas eu recomendo você utilizar pelo menos na minha experiência o IP amarelo a flor do IP amarelo tem um sabor mais suave a flor do IP branco e a flor do IP roxo são mais amargas então assim pelo menos na minha experiência todas são comestíveis mas a amarela é o sabor mais suave mas todas elas são comestíveis do branco do rosa ou do amarelo e tanto pode ser crua como refogada ou suco lembrando que também o IP é uma planta medicinal se faz ser preparado da casca do IP e tal então é uma planta medicinal também por isso que ela tem um princípio ativo que é meio amarguinho mas perfeitamente comestível claro não vai comer três pratos de flores de IP vai comer uma florzinha duas bem devagar assim bem tranquilo mas é é por aí a próxima pergunta é para o Kleber e estão perguntando quais plantas que possuem no sítio Maria Terra eita mas aí é o seguinte aqui no sítio nós temos a visitação é aberta né para quem quiser vir aqui a gente vai passando aqui pela 101 para ir para para Camboriú etc só chegar aqui é facinho e a visitação nossa aqui dura em torno de duas a três horas a gente mostra entre 80 e 100 punks que nós temos aqui no momento né e tem épocas que tem mais tem menos tem as variações e a gente gosta de de falar das plantas com sugestões de uso e sugestões de cultivo também né porque por exemplo ora pronobis a gente tem aqui cinco tipos de ora pronobis tem alguns que dão mais certo um que vai crescer mais um que vai crescer menos né tem outras que vão por exemplo trapoeiraba trapoeiraba tem cinco tipos diferentes também batata doce tem oito tipos diferentes então assim a gente busca ter a maior diversidade possível mas tem coisa que não vai por exemplo vou dar um exemplo pra vocês uma coisa que eu não consegui cultivar aqui é uma história que eu tenho já desde a época que eu morava no Paraná chuchu se você falar por exemplo o broto do chuchu é punk aquele brotinho que sai que ele é levemente docinho né o broto do chuchu é uma delícia e eu não consigo ter aqui no Sítio Maré Terra é interessante o chuchu então assim o chuchu é super comum aquele brotinho é uma delícia ele é punk tá bem gostoso você achar aí na sua região aí na sega pode comer que é muito bom e não tem aqui entende agora por exemplo pichirica que é uma frutinha típica da mandatlancha aqui tem quatro tipos de pichirica então é muito variável né de região que você tá mas na média entre 80 e 100 punk assim que a gente dá o giro aqui pra mostrar pro pessoal muito obrigado a próxima pergunta existe algum lugar para conseguir mudas ou sementes de pães quer responder aí Victor aqui em Londrina existe a Pachamama que o Kleber citou né que é de um agricultor agroecológico aqui da região que ele é muito bom que é o Ruano ele vende algumas mudas assim de punks mas também é muito fácil de propagar essas punks a gente pode pegar sementes mesmo pode fazer muda com o que a gente acha na rua mas também se vocês quiserem conhecer o trabalho do Ruano aí é bastante interessante só procurar aí no Instagram no Facebook Pachamama agroecologia e vocês podem entrar em contato com ele é um cara bem aberto ele é bem legal mas eu acredito que não somente comprando né a gente pode nós mesmos fazer nossas mudas ou então comprar sementes né capuchinha bem fácil de encontrar sementes em mercados específicos claro mas o Kleber como ele tem mais experiência ele poderia complementar aí pra nós na verdade é o seguinte pessoal eu até tenho uma camiseta que eu gosto muito né que fala assim plante comida em todo lugar eu acho que isso é muito massa assim planta em todo lugar e tem em todo lugar então assim você tem os fornecedores por exemplo Pachamama o Ruano aí o pessoal muito querido o pessoal da rede é convida né agricultores familiares tem vários aí tem o pessoal ali acho que em Sabaldi não sei se eles estão comercializando nudo mas enfim rede é convida é uma referência tá tem vários agricultores nas feiras se você for nas feiras eu ia nas três feiras que tem lá desde domingo você tem a feira da São Paulo você tem a feira ali perto da Andeira Rodoviária no Produtor tem lá no Sincão vai na feira que você vai achar pante com certeza e você conversar com o feirante ou eu queria umas plantas diferentes eu queria uma planta né não sei se está ainda na São Paulo mas ainda na vida de São Paulo tem um um amigo ali que eu não vou lembrar o nome dele que é um nome só ruim mas ele é um senhorzinho em cima da família eles tem milho crioulo de pipoca preto tá eles tem mangarito então você for ali e procurar você vai achar muita planta legal então na feira é uma referência o pessoal sentado o pessoal de agricultura familiar rede é corrida é uma outra referência e claro aprendendo o pessoal aí do Neagro né nos reuniões do núcleo da arqueologia eu fui várias vezes em muitas reuniões pode multiplicar e você aprendendo você vai começar a coletar então você vai começar a coletar no El você vai começar a coletar no seu quintal e daqui a pouco você vai ter um quintal também com um monte de funk né é por aí eu fui só complementando eu vou aos domingos na feira do Limoeiro não sei se vocês conhecem ali eles produziam muitas coisas e acabavam acabaram fazendo uma feira para vender o excesso né dizem não usar agrotóxicos são pequenos produtores e lá estava a Pachamama vendendo mudas bem interessante conheçam essa feira muito obrigada a próxima pergunta ela é pelo Victor pediram para falar um pouquinho sobre os projetos que são desenvolvidos por você então no Neagro como a agroecologia ela é multidisciplinar né é uma ciência que estuda várias ciências dentro de um tema só na verdade tudo é uma coisa só né como o Ernst Gate que é o criador não o criador mas o cara que desenvolveu o sistema agroflorestal né que sistematizou ele diz que a gente faz parte de um macro-organismo né então a agroecologia não é diferente agora como a pandemia está um pouco parada como a pandemia fez a gente parar né a gente está um pouco estacionado mas a gente já desenvolveu bastante bastante projetos aí e continuamos desenvolvendo a gente já elaborou algumas cartilhas agroecológicas e também fizemos outras cartilhas agroecológicas né que ainda não foram lançadas a gente trabalha com a rede Ecovida que o que o Kleber citou aí que é bastante importante para o crescimento e para a construção da agroecologia a gente faz parte do programa Paraná Mais Orgânico que é um programa do governo juntamente com todas as universidades estaduais do Paraná que que possibilita que os agricultores sejam certificados né para que por exemplo para que eles vendam o alimento como orgânico eles precisam ter um selo né então o Paraná Mais Orgânico possibilita que eles consigam alcançar esse selo e a gente é uma das uma das um núcleo né a gente é o núcleo Londrina a gente tem o nosso sistema agroflorestal que é aberto para todo mundo que queira trabalhar e queira conhecer também com a gente né a gente também já desenvolveu o trabalho sobre a ração de batata doce para para avaliar a qualidade dos ovos né de galinhas a gente também já fez o trabalho um trabalho de um companheiro nosso né que ele é economista que ele fez a análise de viabilidade econômica de um sistema agroflorestal a gente também já desenvolveu o trabalho sobre pré-melhoramento genético de variedades crioulos de quiabo e a Ioná também citou né as variedades crioulos isso é a vida né então a gente não pode perder isso nunca né elas são muito importantes para nós a gente também planta alguns milhos crioulos na agrofloresta a gente plantou inclusive semana passada um feijão e milho crioulo e eu acredito e a gente também desenvolve bastante oficinas participativas junto com os agricultores né e também junto com a galera que queira construir agroecologia com a gente e o não menos importante né mas por último a gente desenvolveu durante três semestres um grupo de estudos de agroecologia onde a gente abordou diversos temas super importantes assim e de diversas áreas também que contou com muitos participantes tipo gente de música gente de ciências sociais de serviço social de biologia de administração então agroecologia é uma ciência que pode que engloba todo mundo né todo mundo pode fazer parte todo mundo pode construir aí agora com a volta né das aulas que não sei quando que vai ser isso espero que seja logo porque estou com saudade da UEL né nem é tanto das aulas mas da UEL mesmo espero que volte logo que a gente possa desenvolver um pouco mais de trabalho e que vocês possam conhecer também os trabalhos que a gente desenvolve presencialmente muito obrigada essa pergunta é para a Iona e perguntaram o que você acha sobre as provas e divulgação nos programas culinários você pode repetir a pergunta ficou baixinha desculpa o que você acha das provas e divulgação nos programas culinários das provas eu acho muito interessante essa esse jeito de disseminar esse conhecimento né se tem uma coisa positiva das redes sociais e da internet é essa informação chegar para a gente de uma maneira mais clara tem a Neide Rico né tem a a Bela Gil que usam isso de uma maneira natural assim é um convite para você e que e que a gente tem essa proximidade com a natureza né que não seja uma coisa que você pegue aquilo com estranhamento né ou com essa sensação de que vai ser ruim então é eu acho que a gente falar mais sobre isso utilizar mais né e divulgar essa esse conhecimento é como a nossa avó né passava pra gente utilizava passava e a gente tinha isso como uma coisa natural e prazerosa eu acho que não sei se eu consegui responder né essa questão mas eu acho que as pessoas tem que utilizar mesmo e desmistificar né essa coisa essa questão que se diz que a cozinha natural não é uma cozinha boa pelo contrário eu não consigo viver sem ela nem ela que me traz toda a nutrição e bem estar que eu preciso então eu acho que tem que a gente tem que falar mais tem que explorar mais utilizar mais também não é só ficar no conhecimento né é você utilizar no dia a dia às vezes dá a impressão de dar um pouco de mais trabalho porque muitas pães que são rasteiras né você tem que ter uma higienização maior mas vê a situação que nós temos de ter que higienizar uma alface com agrotóxico né às vezes quando acontece de vir uma alface dessa eu fico assim o que eu faço eu ponho bicarbonato eu ponho vinagre como que eu vou tirar um pouco desse agrotóxico dessa fruta né então vamos vamos espalhar isso para o nosso bem né e ele traz riqueza para o solo e também perguntaram como é que a gente consegue harmonizar ingredientes para criar uma nova receita usando alguns planks como temperos bom a questão de harmonia é a questão da alquimia né você você tendo essa ligação com os alimentos você vai sentir quando é um alimento mais amargo você gosta de amargo quem está com você gosta é a pimenta rosa eu não consigo comer muita quantidade mas um pouquinho ela te traz ela te remete memórias ela te te leva né a lugares cerebrais pelo olfativo né pelo sabor e pelo aroma que que mexem com você então assim é uma alquimia é você experimentar às vezes você faz e não dá certo mas você pode testar de novo colocando um pouco menos então eu acho que muito é você ser criativo e não ter medo de errar eu erro também frequentemente e tenho essa vontade de fazer melhor na sequência essa questão de usar as pães que tem muito disso às vezes é um produto que você desconhece né como as flores que parte usar então é a gente com com todo o cuidado e carinho né com aquela planta e sobre temperos as ervas estão aí para isso você não vai comer cinco cabos de alecrim num prato vai comer meio né até em excesso traz o que é bom para o que seria digestivo se torna o avesso disso né acaba sendo indigesto então é a gente ir provando com delicadeza e atenção e saber qual que é o seu gosto às vezes você gosta mais às vezes você gosta menos mas eu acho que a gente nunca pode pecar pelo excesso né a gente vai sentindo o momento acho que é isso e na fabricação de doces é interessante usar infusão das flores ou utilizá-las inteiras então tem algumas flores como a primavera que você tira o meinho aquela que é a flor né realmente aquela florzinha que foi no meio porque ela é mais amarguinha mas você pode comer também se você achar que 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 é prazeroso pra você a capuchinha por exemplo ela é forte tem gente que aguenta pôr uma inteira na boca tem gente que vai mais nas pétalas e na confeitaria ela é ela é mais um complemento ali né ela é mais uma ela é mais decorativa tem gente gente que faz chocolate com pimenta rosa por exemplo né aí você tem que pôr pouquinho porque é forte ou com rosa eu já cheguei a usar óleo essencial de rosas na cozinha que é uma concentração absurda né da flor que é muito delicado aquilo muda a química o que você tá fazendo torna uma outra coisa então não tem uma linha reta a gente tem que experimentar e ir sentindo mas as flores são muito delicadas elas cabem na sobremesa cabem na salada no prato principal pra mim elas cabem em tudo e ainda decoram o ambiente muito obrigada a próxima pergunta é vi que tem semente de planta de espécie desconhecida talvez pâncreas vindo para o Brasil que ainda não foram identificados quem pode fazer essa identificação alguma instituição ou pessoas comuns bom eu não sei exatamente do que a pessoa tá falando né mas talvez seja dessas notícias aí de sementes que vem de fora e tal então assim gente vamos simplificar a vida pra que nós temos que pegar semente de fora não esquece fora nós temos aqui centenas centenas milhares de plantas aqui no Brasil entende então esquece de comprar de fora de pedir de outro país não se complica entende vamos pegar aqui vamos pegar no seu quintal pegar na sua vizinha pegar no tiozinho vamos pra feira vamos pegar com com o avô né vamos focar nas plantas daqui porque assim se você começar a dar atenção ah eu vou na internet vou comprar uma semente de um de uma flor que vem lá da Indonésia pra que gente né vamos focar no que tá aqui né vamos focar no que tá no Brasil simplificar a vida né porque assim a internet tá aí as pessoas vendem as pessoas fazem comércio né tem interesse em comercializar mas é totalmente necessário eu acho que esse caminho da natureza o caminho do produto local né é muito mais bacana a gente começar pelo pelo basicão né pelo que tá na nossa família resgatar o que tá na família né o que seu avô comia o seu tio comia né se você olhar aí duas gerações pra trás vai chegar pessoal que morava na roça né muita gente morava na roça então o que eles comiam né o que que eles lembram e acho que é por aí assim deixa tá lá essas coisas de de internet outros países não acho que não é prioritário assim acho que o nosso momento agora é focar naquilo que é local então assim vamos fortalecer o comércio local vamos fortalecer a agricultura local vamos fortalecer a planta do nosso local da nossa região né tipo vai comer pede um delivery de Londrina de preferência de uma pessoa que não sei se o Leonardo tá fazendo pratos aí delivery enfim mas pede o pessoal de Londrina entendeu vamos fortalecer o comércio local e as plantas também vamos trabalhar com as plantas da nossa região locais dos ferrantes etc acho que é isso aí eu gostaria de complementar o que o Kleber falou que é muito importante né a gente fomentar o mercado local e apoiar os agricultores familiares da nossa região lembrando que além de vocês pedirem um delivery que pode ser uma comida deliciosa da Iona vocês podem também pedir as cestas dos agricultores locais né existem várias feiras várias várias cestas que estão entregando na nossa casa né devido a pandemia porque agora não é todo mundo que vai na feira né mas vocês podem procurar facilmente aí na internet vocês podem entrar em contato comigo também que eu mostro pra vocês as cestas que podem ser entregues né do movimento sem terra também de outros pequenos agricultores é só entrar em contato comigo que eu posso disponibilizar pra vocês e vamos fortificar aí os agricultores familiares da nossa região e também os alimentos da nossa região é claro né porque tem um monte de alimento aqui como eu falei pra vocês a nossa dieta ela é muito pobre assim se a gente parar pra pensar o nosso cardápio a gente come o que 15 plantas vamos supor mas tem milhares de plantas que são comestíveis porque que a gente vai deixar a galera escolher o que a gente vai comer a gente tem a opção de comer coisas diferentes a gente pode fazer isso basta a gente querer né e é isso aí Alguém tem mais alguma coisa pra complementar palavras finais Eu gostaria de complementar uma questão a gente fala tanto né sobre o meio ambiente o nosso ecossistema e tá muito ligado ao nosso consumo a gente comer o que tá ao nosso redor a gente comer os alimentos são produzidos próximos é uma maneira de ser ativo né na questão do nosso ecossistema você não precisa comprar uma maçã da Argentina né como o Kleber tava falando das sementes ou uma abobrinha que vem de São Paulo claro tem algumas exceções mas no dia a dia a gente ser participativo né na questão até política do nosso meio ambiente é a nossa compra é o que a gente se alimenta né é o lixo que a gente produz então vamos ficar atentos a isso porque tudo tá ligado se a gente parar de olhar pra essas panques de olhar pros pequenos produtores a gente vai tá automaticamente eliminando isso e a gente sabe onde vai dar né a gente vai dar num solo pobre né numa vida pobre nutricionalmente falando e a gente mesmo a parte de suplementação que vem da farmácia ela vem a base vem das nossas plantas né os estudos vêm das nossas plantas então vamos ser ativo e participativo na questão de conhecer quem trabalha com com produtos interessantes pra nossa região esse é meu recado tá mais algum comentário pra eu finalizar aqui bom pessoal eu só tenho que agradecer aí o pessoal da farmácia professor e todos os alunos o pessoal aí pelo convite o pessoal da agroecologia o Vitor o pessoal do Meagro a Ioná também que trouxe um monte de coisa bonita aí pra gente comer umas fotos lindas enfim pessoal agradeço mesmo valeu foi super legal e estamos à disposição Jaber Fernandes Punk Sítio Maria Terra e falou que é natureza falou que é agroecologia falou que é punk estamos juntos é nós valeu eu quero agradecer também foi um convite muito interessante e estar presente e conhecer um pouco mais de vocês também o Kleber eu sei que está fazendo cosméticos também com esses produtos que vêm da natureza achei super interessante obrigado pessoal da farmácia quem precisar de mais alguma informação ou quiser mais uma participação estou aí com vocês obrigada eu também gostaria de agradecer galera valeu esse tema é um tema que me interessa bastante estudar ele muito ainda espero que muitos de vocês se interessem também principalmente nesse tempo que a gente está vivendo além da pandemia do desmatamento de todo esse caos ambiental e também de insegurança alimentar muitas pessoas dizem que o melhor remédio para a gente é a nossa comida então nada melhor do que a gente falar sobre punk sobre agroecologia e sobre comida saudável então brigadão aí galera se alguém tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo seja para o que for para falar de agroecologia de agrofloresta de punk de feiras orgânicas e de cestas orgânicas também é só entrar em contato comigo e é isso aí valeu mesmo bom Fabi antes né de estar encerrando aí a transmissão né essa palestra assim super bacana é queria fazer algumas considerações né em relação a a tudo que foi comentado né a gente o professor e tal e em relação a que o Cleber né tinha falado logo no início da da importância né do cultivo do solo das mudanças né dos locais que vai né vão estar mudando aí a produção né das substâncias eu na farmácia trabalho numa disciplina que chama farmacinosia a gente trabalha com plantas medicinais né a gente fala um pouquinho das substâncias das principais substâncias né que as plantas vão estar produzindo as classes de substâncias né é a gente faz pesquisa também no isolamento de substâncias mas aí é aquele é mais voltado para a área da farmácia né a busca aí de substâncias medicinais mas é é bacana a gente estar observando né porque o ano passado a partir já faz uns dois uns dois três anos comecei a mudar um pouquinho a linha de pesquisa né a gente foi buscar trabalhar com resíduos do do bagaço né da da produção de uvas né então a gente foi trabalhar com o bagaço da uva né pra verificar né se tem aqueles compostos fenólicos sabe se mantém né os principais saem durante a produção né mas é a gente tem observado que tem assim nesses resíduos né de indústrias essas coisas essa área aí a gente começou a trabalhar com a Mora com o Jango né o Jambolão normalmente o pessoal descarta né serve o pessoal pensa assim né esquema de só serve pra sujar né pintar a calçada de roxo né mas você vai buscando o pessoal faz geleia sabe essas coisas que não conseguem né fiz a coleta pra esse estudo na UEL dentro da UEL né remetendo também o que foi falado a a cultura japonesa né tem bastante coisa né o melão de São Caetano eu lembro né o que a gente foi conversando animal que eu tô falando também eu lembro da minha avó comendo o melão de São Caetano né fazendo refogado e tal sou casado né com a minha esposa não é descendência japonesa né mas aí em casa a gente pouco a pouco foi inserindo o algroto de bambu né se fizer ele cozido muito bem você substitui tranquilamente o palmito que é uma coisa o algroto está disponível né você consegue pegar e fuma assim salada refogada uma delícia né a bardana e em relação aos produtores locais né na na céu durante a Expo Japão por exemplo tem a área né de agricultura o pessoal né produtores principalmente aqui da região sabe eles vão estar produzindo essas culturas né esses alimentos que a cultura japonesa usa bastante né e é interessante você ver né observar essas alternativas sabe é em relação aos projetos né de pesquisa não sei se ainda tem mas há um tempo atrás a gente começou né é tive uma aluna que veio procurar tinha um professor cineval eu acho que trabalhava com o pessoal da dos assentamentos né mas é aquele negócio na minha disciplina de trabalho com plantas é difícil a gente a gente conseguir né abraçar tudo sabe é eu tenho muita curiosidade né de partir pra essa área partir pra outras possibilidades né mas são linhas e como a gente tá abraçando né então quando os meninos chegam né pesquisar né sobre tal plantas coisas a gente tenta né direcionar falar ó né tem essa afinidade então vamos procurar tal vamos fazer né tentar fazer projetos em conjunto isso que é o interessante né é em relação a a pimenta rosa na hora que entrou ali né na receita tal lá na céu mesmo tem uma árvore assim né da rosa e num dos campeonatos eu vi que meu filho joga beisebol né e num dos campeonatos um dos pais dos meninos que estavam jogando ele viu essa essa a a a a a a a a a e posso né colher e levar pra São Paulo porque aqui eu encho um saco mas se eu for comprar lá no Mercadão São Paulo 50 gramas eu vou pagar uma nota cara então você tem justamente né essa possibilidade ali em vários locais a gente que tá no dia a dia né e que fica um pouquinho mais restrito sabe né igual o tá falando as 15 plantas a gente não consegue ver a riqueza que o nosso redor ele tá né nos proporcionando me surpreendi também com várias plantas lembrei o o sete copas na minha cidade quando eu tava pequeno né esperava o frutinho secar pra matar algo foi até problemático né falar isso sabe né mas tipo e ficar no jardim com um pedaço de tijolo quebrando e tirando e sabe quando você esquece disso né então é poxa é é inspirador ver né vocês falando sabe um tanto amor né sobre os pontos importantes aí que cada um né vai tá fazendo então eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estar mostrando essa riqueza né essa esse não esquecimento da cultura sabe muito obrigado muito obrigado mesmo ter resgatado várias coisas assim que um dia a dia a gente vai esquecendo né a gente vai deixando de lado sabe mas é inspirador foi muito bacana foi muito bacana obrigado obrigado e aí passo a palavra aí para a família mas obrigado mesmo pessoal obrigado obrigada professor bom mais uma vez eu gostaria de agradecer aos palestrantes pela participação por disponibilizar o tempo de vocês para estar aqui conosco por hoje a gente encerra por aqui gostaria de desejar uma boa noite a todos e para as pessoas que estão assistindo ao preencherem a a lista de presença gente a palavra chave será plantas tá bom muito obrigada e tenha uma boa noite gente acho acho que acabou lá a transmissão já fechou